Dicas, tá na área com mais um vídeo pra vocês, hoje novamente com uma gameplay aí jogando dominó online em dupla Lembrando que o aplicativo aqui é o ludjogos.com Aqui você pode estar jogando vários jogos aí que você gosta de estar jogando online Aqui a gente vai estar jogando dominó, vamos clicar, tem uma coisa interessante aqui, ele mudou todo o layout Vamos aqui na opção ver salas, vamos procurar aqui a dupla que a gente vai estar se enfrentando, nosso parceiro E a gente já volta com o vídeo aí pra vocês Então galera, antes de mais nada gostaria de apresentar pra vocês o meu outro canal, o WP Minibus Aqui a gente trazemos pra vocês aí todos os assuntos relacionados a ônibus Inclusive as miniaturas que eu fabrico para clientes que curtem miniatura Para busólogos, para você aí que quer ter uma miniatura aí na sua estante para decoração, enfeite, maquete E também temos vários vídeos aqui relacionados a ônibus Beleza galera? Então se inscreva aí, me ajuda a bater a meta aqui de mil inscritos Assim que a gente bater, vamos estar sorteando miniaturas aí para os inscritos Então galera, vamos lá Lembrando que a gente vai trazer pra vocês aí várias dicas Nesta partida aqui, mostrando pra vocês aí também os erros Que nosso adversário e nosso parceiro vai estar cometendo, beleza? Então vamos lá galera, início de jogo, vai sair com a bomba, obrigado no caso aqui é a bomba de cena A gente já vai ter que marcar essa cena aqui, sabendo que o nosso oponente à esquerda pode não ter cena E foi realmente o que aconteceu aqui, ó Nosso parceiro fez uma jogada de mestre, jogou muito bem Não sei ainda o nível dela, né, que a gente vai estar descobrindo aí no decorrer do jogo Ela virou do acena, nosso oponente à direita, quem saiu à esquerda, quem saiu ao jogo já passou Beleza, nosso parceiro não precisa dar outro passe nela Ó, nesse caso aqui nosso parceiro Deu um passe nela automático, né, de novo Nesse caso aqui, porque ele não sabia que ela não poderia ter liso, né Claro que ele pode ter bastante liso ali A gente vamos forçar aqui um terno Porque a gente vai liberar aqui praticamente o último terno, né Essa cena a gente não temos mais O último terno por quê? Só faltaria a bomba e agora vai entrar provavelmente o último terno O último terno vai vir esse ice aqui Terno de ice, que é a bomba de ice que a gente tem A gente pode fazer aqui sem medo, ó Como eu falei pra vocês, podia fazer sem medo que ia vir um ice pra gente Caso tivesse aqui e realmente tava Mesmo se tivesse aqui o terno de ice ou aqui E alguém quebrasse o seu próprio ice Não teria perigo, né, de sua bomba morrer Pode entrar, deixa eu ver, passou na cena ali Ali o oponente passou no liso Já ganhamos essa mão aqui tranquilo Lembrando que aqui a rodada é 150 pontos Batemos aqui a primeira mão Conseguimos bater quantos pontos? 20 pontos, será? Rapaz, conseguimos 57 pontos É, rapaz, foi ponto com força Ó, agora aqui eu vou sair Aqui temos a bomba de terno O oponente à direita já passou Então o nosso parceiro já tem que marcar aí Aqui ele já sabe, meu parceiro já sabe Que o meu oponente à direita passou no terno Então se ele tiver outro terno Ele tem que segurar Ó, rolou a bomba ali E outra coisa aqui, galera Importante Se você tá aqui e eu jogasse aqui no meu terno É provavelmente porque eu não tenha quadra Inclusive ainda mais porque o meu oponente passou Não teria por que eu jogar no terno Se eu tivesse quadra Vamos lá Vamos conferir aqui o último terno que tá fora É o terno de Senna E terno de Duque Ó, nosso parceiro quebrou aqui Se ele tiver quina Se nosso parceiro tiver quina Ele jogou errado A gente vai ver no decorrer do jogo Aqui a gente já vai forçar ela aqui Quebrar a quina Porque ela não tem terno E se ela não tivesse quina também Ela ia passar Terno de Duque que tá fora, né Como eu falei pra vocês aí As pedras aqui estão fora Se entrar aqui o Duque É que a gente joga no terno Tem uma bomba de Senna morrendo Ó, já entrou o liso O que que eu falei? Se eu jogar na minha pedra Provavelmente eu não tenha outra ponta Como eu saí de terno Se eu jogar nesse terno aqui Meu parceiro tem que marcar esse liso Vamos lá Terno de... Eu vou botar o quina de liso Por quê? Quina tem três na mesa Como eu não tenho um liso Se eu botasse ciais aqui Ia ser mais fácil Alguém botar aí dois lisos Então a quina já é uma pedra mais pesada Uma pedra mais dura Não sei Depende muito da sua região aí O modo de pensar E meu parceiro também Provavelmente Não sei se ele tinha quina Porque ele quebrou meu terno Pode ser também que ele não tenha Ó, o Duque Entrou um jogo mole pra nós Ó, botou a quadra ali Ok Ok Aqui esse Duque pode vir um terno Eu sei que daqui não vem Porque ela não tem terno Torcer pra esse Duque de terno vir Ó, veio um ais A quadra A quadra vai entrar a ais também Deixou o jogo lá Deixou o jogo lá Uma pedra aqui Passamos E nosso parceiro bateu o jogo Ó, viram só? Ele ficou segurando a quina Cara, a gente conseguimos bater o jogo Claro que eu consegui aqui marcar ainda O nosso oponente Por causa das pedras que eu joguei Mas não pode jogar desse jeito Cara Minha parceira lá segurou o jogo Bom pra ela Não entendi muito Vamos lá Eu não prestei muita atenção aqui Mas parece que meu parceiro passou Eu vou deitar o terno É, passou Meu parceiro não tem Duque Eu também não tenho Neste caso aqui Eu vou jogar pedras Evitando que alguém bote Duque Esta quina aqui Eu posso estar segurando Vai depender da jogada dela aqui Ó, ia depender muito Mas aqui não tem jeito Vou... Deixa eu ver Eu posso tentar virar dois lisos, cara Porque... Ó, acabei rolando a bomba sem querer Eu ia virar dois lisos, tá galera Eu joguei a bomba aqui sem querer Vamos lá Vida que segue Terno aqui não entra Duque Aqui eu já travo ela E a bomba de Aise aqui Eu posso estar rolando É, uma pedrinha aqui Que eu acabei jogando sem querer Acabou prejudicando o nosso jogo Eu ia forçar o liso Dois lisos pra cima dela Porque de repente O jogo do meu parceiro Deve estar mais viável Ó, aqui Agora aqui eu fiquei Até cruz e a espada, cara Tem que travar esse Duque aí Só que se eu botar Sena Entra Duque O Aise é duro Vou botar esse Aise, ó Viu só? Passou Tudo é questão de lógica, cara Se eu boto esse terno de Sena Mesmo eu tenho dois lisos na mão A Sena entra Duque, cara Ó, aqui meu parceiro jogou bem Eu fiquei na vez, ok Só que aqui vai entrar Duque E meu parceiro provavelmente Tem que quebrar logo esse terno Pra mim ficar no jogo, né O Duque vai entrar Essa quadrilha Pode fechar o jogo Se tiver aqui Duque de quadra Será que eles vão arriscar Fechar o jogo? Não fechou E eu não tenho Sena O meu parceiro passou Lascou nosso jogo Passamos de novo E eles bateram nas duas pontas É Não teve jeito Essa partida aqui Era deles Era deles não, né Uma pedrinha jogada ali Que eu joguei Ó, meu parceiro Tava com os lisos tudo também, ó Viram só A jogada era dois lisos Mas eu acabei rolando a bomba Então não adianta chorar O leite derramado Vamos lá Meu parceiro saiu de terno Esse terno de Sena aqui Eu vou segurar ele até o final Pra quê? Pra na volta Tentar fazer dois ternos E a gente vai prestar atenção no jogo Porque cada Cada mão, né Cada rodada É uma partida Aqui, ó Nosso oponente já quebrou O terno que meu parceiro saiu Então o que que eu vou fazer? Vou tentar trazer esse terno pra ele Ó, como vou trazer esse terno Pra ele, WP Duque aqui Entra duque de terno Se eu botar quadra Entra terno E se eu botar quina também Esse ice aqui É a melhor pedra Que eu posso estar botando Porque ninguém vai conseguir Virar duas pedras Pra cima do meu parceiro Meu parceiro entra com terno Qualquer dos dois lados Ó, viram só? Meu parceiro entrou com terno Ok O jogo tá fluindo Ó, aqui já quebrou O terno do meu parceiro Se eu botar essa quina aqui Não vai entrar terno Agora eu vou botar essa quadra Porque como eu falei na outra jogada Não tem como ninguém virar Duas pedras iguais, né? Em cima pra cima do meu parceiro Então Eu jogando essas pedras mole aqui Meu parceiro consegue jogar tranquilo Claro que pode ser que ele passa Mas com as pedras que eu tô jogando As chances dele passar são bem menores Ó, botou liso E a gente tem que puxar esse jogo aqui pra ele Ó, a gente segura essa pedra aqui Pra tentar puxar pra ele É, esquece esse negócio de bomba também, tá galera? Aqui a gente tem que esquecer esse negócio de bomba Ó, a gente passou Esse ice aqui tá fresco Pra meu parceiro entrar Acabou entrando terno pra ele Se for dele também, né? Aqui o último terno é meu, claro Se fosse dele, né? Aqui a nossa bomba vai pra morte Ó, passou, não tem problema A gente já não tem chance aqui mesmo Nesse jogo Ó, nós ficamos na vez O parceiro Será que é um parceiro? É, o parceiro acabou batendo O terno ficou no final ali pra nós ainda Quatro duque Ó, a gente tem uns quatro duque E quatro quadras A gente pode fazer um ou outro Na dúvida aqui A gente vai diminuir os maiores pontos Ó, aqui já passou Uma dica importante O nosso parceiro rolou Se ela aqui quebrar a cena Provavelmente não vai ter quadra Jogou, ok Ela tinha ainda a quadra A última quadra fora É a quadra de ice A gente vai tentar segurar esse ice aqui pra nós Vou botar aqui esse cena de dois É, tentar Ela aqui passou na cena em quadra Vamos tentar puxar esse ice aqui Tentar botar um ice aí na mesa Pra vir, ó Já veio, ó Pra vir essa quadra pra nós Vai atrapalhar um pouquinho Essa bomba de duque nosso Não, não atrapalhou A gente rolou Ela não tem nada Não tem duque Não tem cena Não tem quadra É uma coisa que a gente tem que prestar atenção no jogo Entrou terno Deixa eu ver A gente tem que puxar esse Esse, ó Passamos A gente tem que puxar essa quadra pra nós, galera Deixa eu ver aqui Deitou a bomba de terno A última quadra é o ice Aqui se ela tiver com terno ice Ela pode fechar o jogo Ela não tem quadra Quadra tem ice pra nós Vou passar aqui Vamos ter que fazer o jogo diferente E acabei forçando o meu parceiro Será? Ó, passou Interessante É, rapaz O jogo ficou interessante Nosso parceiro voltou pra vez Aqui a quadra é nossa Na quadra aqui ninguém bate Nosso parceiro pode passar agora no final Alguém vai matar Ó, passaram Rolaram a bomba E ganhamos a partida Viram só, galera? A partida aqui foi bem legal Nosso parceiro jogou bastante bem, né? Foi um jogo aí bem legal Eu vou fazer novas gameplay aí Pra vocês com outra partida Beleza? Então deixa seu like aí Se inscreva Deixa seu feedback Deixa seus comentários Que é muito importante Até a próxima Tchau E fui!